Sozinho, porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho, tudo está contra mim Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim Moça, me espere amanhã Levo meu coração pronto pra te entregar Moça, moça eu te prometo Eu me viro duas vezes, só pra te abraçar Moça, sei que já não me escura Meu passado é tão forte, pode até machucar Moça Moça Eu quero Até machucar Eu quero 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 Eu melhor Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Nenhuma esperança Você pode errar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração pra ti, ponta cabeça Não me entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Ou achando alguém o filme me derrubou Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em meus olhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo só eu acredito Outra briga de amor Não é assim Você pode errar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração pra ti, ponta cabeça Não me entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e o mesmo mal de amor Eu duvido que em meus olhos não chama por mim Acredito que em meus olhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que em meus olhos não chama por mim Acredito que em seus olhos não chama por mim É assim... Paiati! É assim... É assim... Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Eu erro este nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso mais criança Elas não tiveram culpa de nascer Teremos de morar na mesma casa E dormir em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um possam seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Cama separada E do nosso amor Cama separada E do nosso amor Cama separada Cama separada E do nosso amor Cama separada Cama separada Não tiveram culpa de nascer Teremos de morar na mesma casa E dormir em cama separada Até que os nossos giros cresçam E cada um possam seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro o grande gol Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Eu nasci Beijo sem cara Eu nasci pai E lindo nosso amor Eu nasci pai E lindo nosso amor Aderbal Meu amigo Gerardo Proença Minha gravadora Eu nasci pai E você vai me chamar de meu amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu sempre avisei um coração vadio A dor fica no peito, um sentimento frio Esquece coração do amor de brincadeira Só temos a saudade como companheira Pusse assim brincar, seus olhos, aqueles olhos, me perdi naquele olhar Ou se eu se brincar, seus olhos, aqueles olhos, me perdi naquele olhar Agora estou perdido no amor Esse amor inconstante demais Amando e desamado ou paixão vegana Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando e desamado ou paixão errada Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando e desamado ou paixão Esquece coração que ela é passageira Esquece coração que ela é passageira Eu quis e desamado ou paixão Eu quis e você quis e ela não quis mais Eu quis e você quis e ela não quis mais Você viu um dia pra cá Você que eu ia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas ele dá meu olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz o amor Eu já não quero surpresa Na última hora Vale agora E aí ele diz amor Que vem E aí ele diz enfim que eu sofrer E aí ele diz amor É que em mim é um mal E aí ele diz então que ele quer Eu vim perguntar por você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Peço não deixe acabar Esse amor que você Levou sempre a mim Sei que o amor é igual Ao mesmo que voa Se não me deu bastante Meu bem me perdoa Me perdoa E aí ele diz amor E aí ele diz amor E aí ele diz enfim que eu sofrer E aí ele diz amor É que em mim é um mal E aí ele diz então que ele quer Eu vim perguntar por você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Peço não deixe acabar Esse amor que você Levou sempre a mim Sei que o amor é igual Ao tempo que voa Se não lhe deu bastante Meu bem me perdoa Me perdoa E aí ele diz amor Eles dizem enfim que eu sofrer E aí ele diz amor Peque em mim é um mal Eles dizem tal que ele quer E aí ele diz amor Não me tem Eles dizem enfim que eu sofrer E aí ele diz amor Pegue em mim é um mal Eles dizem tal que ele quer Se inscreva no canal